Essa mulher corre um grave perigo. Ela não sabe como lidar com seu pitbull agressivo e tudo indica que a mulher terá um final trágico. O que ninguém percebe, no entanto, é que ela foi a responsável por despertar a fúria de seu animal de estimação. O cão está a um segundo de se lançar sobre o seu pescoço e um ataque de tal magnitude seria catastrófico para a mulher. Os mais de 130 quilos de força por polegada quadrada que tem o cão em sua mandíbula não lhe dariam chances de sobreviver. No entanto, de acordo com especialistas, aqui quem está errado não é o pitbull, mas sim a dona. Ao que parece, o que esse agressivo cão mostra tem tudo a ver com a ideia de hierarquia que existe no reino animal. E o fato é que o alfa da relação deve ser o humano. Mas o comportamento desse pitbull esconde ainda mais segredos. Assim como o que se explica com o assunto da hierarquia, Aqui ela entra em jogo mais uma vez. A tentativa de humanizar os nossos fiéis companheiros traz muito mais prejuízos do que benefícios. Isso mostra que até mesmo as nossas tentativas de fazer com que os cachorros que nos acompanham se sintam confortáveis, no final das contas, podem causar uma mudança irreparável em nossas vidas. E a verdade é que eles não veem as coisas da mesma maneira que nós vemos. Seu ponto de vista é muito diferente do ponto de vista dos humanos, fazendo com que qualquer situação possa marcá-los para sempre. A adoção e a criação de cães não é um trabalho fácil. Uma vez que o perro chegue à casa, também tem que ter muito em mente o que lhe vamos permitir e o que não lhe vamos permitir. É muito importante, como em toda criança, que haja certos límites. Há famílias onde, por exemplo, os perros não podem estar nos muebles. Há famílias que sim o permitem, mas o permitem só quando há uma instrução de por meio, quando se o indicam. O importante é que não há contraindicações absolutas. É necessário levar muitas coisas em consideração antes de cometer erros graves que podem colocar a vida do humano e a do animal de estimação em perigo. A verdade é que todas essas situações podem ser evitadas se você tiver consciência de que o cachorro é nosso animal de estimação e que ele deve entender que não é o alfa da família. Desta forma, você pode evitar qualquer tipo de acidente e assim terá uma vida muito mais confortável e pacífica com esses animais cativantes. Desta forma, você pode evitar que o cachorro é nosso animal de estimação em perigo.